Bom dia! Que bom ter você aqui mais uma vez, para juntos nós adorarmos ao Senhor. Que Ele possa te sustentar, querido. Sabe, o desejo do meu coração é que Deus venha abraçar você nesse dia, porque às vezes nós nos sentimos tão sozinhos, né? Precisando de um abraço, de alguém para conversar, mas o Espírito Santo é com você. Tenha certeza, Ele entende até as lágrimas que você derrama. Então, se alegra nessa manhã. Deus é a tua força, você é mais que vencedor. E Deus vai te honrar, te colocar no lugar alto. Essa porta de emprego vai abrir. Essa causa na justiça vai ser ganha. Você vai ser honrado. Os teus pais vão reconhecer que você é um filho bom. Vão te pedir perdão. Descansa teu coração, Fabrício. Deus vai trabalhar por você. E eu quero convidar você, que ainda não fez os sete pedidos e escreveu lá na folha. É o nosso ato profético do mês de setembro. Coloca lá no livro de Marcos, capítulo 5. E nós vamos estar orando nas quintas, nas lives, pelo teu pedido de oração. Crendo que o sobrenatural Deus vai fazer. Hoje é quarta-feira, 15 de setembro de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago pra você a palavra do dia. Lembrando que amanhã, quinta-feira, a partir das 20 horas, você tem um encontro marcado com o Espírito Santo e comigo. No nosso canal do YouTube, a partir das 20 horas, a pastora Eishla vai estar comigo ministrando o louvor. E nós vamos profetizar sobre os teus pedidos de oração. Nós vamos clamar pela tua família. Nós vamos clamar pelo teu ministério, pela tua empresa, pelo teu casamento. Pra você que é solteiro. Deus vai te honrar. Creia, escreva seus pedidos e acompanhe a live amanhã. Nós vamos orar por você. E na campanha nas mãos do oleiro hoje, Jeremias, capítulo 18, diz assim. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo. Levanta-te e desce a casa do oleiro. E lá farei ouvir as minhas palavras. Eu tenho algo interessante pra dizer pra você dentro dessa mensagem. Que é literalmente o tema da nossa campanha. Levanta-te. Significa que Jeremias estava ou sentado ou deitado. Muitas vezes nós nos acomodamos com a situação que estamos vivendo. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer fazer algo novo. Mas nós travamos. Nós não nos posicionamos. E quando nós vemos que Deus criou todas as coisas, Ele fez uma atitude. E Deus, Ele está falando nesta manhã de quarta-feira. Filho, filha, não te acomoda. Não te conforma com a situação difícil que você está vivendo. O que é que você precisa? O que é que você quer? Sabe, eu vou te contar uma história. Eu ouvi um certo regador que eu admiro muito. Contando um certo dia. Que ele estava evangelizando num lugar muito difícil. Num lugar muito pobre. E ele começou a pedir para Deus uma bicicleta, uma escrivania e uma cadeira. Só que ele orou. E ele esperou o primeiro mês, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E não veio nem a bicicleta, nem a escrivania, nem a cadeira. Ele disse que depois dos seis meses, ele ficou invocado e ele foi orar de novo. E ele disse, Deus, eu te pedi isso aqui. Por que o Senhor não me deu? E ele vai falar que o Senhor respondeu a ele e o Senhor disse, filho, existem muitos modelos de bicicletas no mundo. Existem muitos modelos de escrivania e tipo de madeira. Cadeiras? Milhares de cadeiras. Se você não me descrever, que bicicleta você quer? Que escrivania você quer? Que cadeira você quer? Como você quer que eu te dê? Ei, levanta-te. Toma uma atitude. Mas hoje eu quero revelar um segredo pra você aqui, um segredo da Bíblia. A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos. Por quê? Não sabemos pedir. Sabe quando a gente vai orar? A gente já começa assim. Deus, abençoa a minha saúde, minha casa, meu ministério, minha vida, minha empresa, minha fazenda, blá, 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 blá. Ô, calma. Deus conhece toda a nossa necessidade. Só que nós precisamos pronunciar. Nós precisamos trazer a existência do reino espiritual para o natural que nós queremos. Diga, Deus, eu quero uma bicicleta com 20 marchas da cor cinza. Senhor, eu quero uma escrivania branca com tantas gavetas dessa medida. Senhor, eu quero uma cadeira nesse tecido dessa cor. Escute, você precisa descrever pra Deus o que é que você quer. Quando a Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor. E Ele realizará o desejo do teu coração. Não é metade das coisas, não. É tudo que eu pedir crendo, mas eu preciso saber o que eu quero. Como é que eu vou orar? Mas eu estou tão acomodado com a minha situação que eu digo, Ah, Deus, eu moro aqui nesse lugar, desse jeito. Eu estou ganhando esse salário, mas eu sei que a vontade do Senhor pra minha vida... Oh, espera. A vontade do Senhor pra sua vida, pra minha vida, pras nossas vidas, É que eu e você comamos e vivamos e tenhamos o melhor desta terra. Só que pra isso nós precisamos nos apropriar das bênçãos. Observe que Josué e Caleb, Quando eles foram entrar na terra prometida, eles enviaram espias, Observaram a terra, Depois entraram e atacaram e tomaram posse. No reino espiritual não é diferente. Existe muita coisa boa pra mim e pra você. Começando pela armadura. A armadura de Deus é algo que eu preciso entrar no reino espiritual e trazer pro natural. Algumas pessoas dizem, Ah, eu tenho o dom. Eu sou usado. Primeiro que ninguém tem dom. O dom é do Espírito Santo, o dom é de Deus, É Ele que usa do jeito que quer, da maneira que quer, na hora que quer. Nós entramos no reino espiritual, Buscamos uma comunhão com o Espírito Santo, E Ele nos usa com os dons dEle do jeito que Ele quer. E quando Deus quer abençoar a nossa vida, Ele sempre diz, Levanta-te. Mas depois de tu se levantar e se posicionar, Desce a casa do oleiro. Por que Deus manda Jeremias descer a casa do oleiro? Porque a olaria ficava embaixo, Precisava descer uma escadaria pra poder chegar a casa do oleiro. E ninguém quer descer, Todo mundo quer subir. Quem está em cima jamais quer descer. Quem está sentado, ou deitado, ou acomodado, Não vai querer se levantar pra descer alguma coisa. Mas essa manhã diz o Senhor, Desce na minha olaria, Desce na minha presença, Porque se você está nas mãos do oleiro, Você não tem nada a perder. Nas mãos do oleiro, Eu te ressuscito, Eu te curo, Eu te moldo, Eu te abençoo, Eu te restauro, Eu te dou o livramento, Eu te saro, Eu te dou uma mentalidade, Segunda do Espírito Santo, Porque, Paulo diz, Que nós precisamos ter a mente de Cristo. Mas será que alguém na terra tem a mente de Cristo? Muitas pessoas vivem dizendo, Ai, por que o fulano é tão abençoado, E eu não consigo nada? Você já parou pra pensar o que o fulano faz, Que atrai a graça de Deus pra vida dele? Querido, A bênção é pra todos, A cura é pra todos, O milagre é pra todos, A vida abençoada é pra todos, O problema é que nem todos conseguem descer a olaria, Para depois receber o que Deus tem pra ser. A maioria de nós, Queremos primeiro receber pra depois descer, Mas a ordem é, Levanta-te, Jeremias, Desce a casa do oleiro, E lá falarei contigo. Esta manhã, diz o Senhor, Vocês, Têm se preocupado muito com o exterior, E vocês têm se esquecido do íntimo, Do interior, De onde eu sondo, De onde eu conheço, Com a boca, Vocês podem pronunciar muitas palavras, Ah, Mas eu conheço o íntimo, Eu conheço o olhar do homem, Eu conheço os sentimentos, Eu conheço os pensamentos, E eu bem sei os pensamentos, Que eu tenho de vós, Pensamentos de bem e não de mal, Mas quando a situação fica difícil, Que vocês não entendem, Vocês logo começam a dizer, Que eu esqueci, Que eu não ouço a oração, Que eu não me importo com vocês, Nem perguntando, Para que, Senhor, Que tu estás me tratando? Para que que tu estás me deixando, Passar por tudo isso? Esta manhã, Eu quero que você entenda, É descendo na olaria, É se quebrantando na minha presença, Que eu vou honrar o meu nome na tua vida, É especificando o teu pedido, Saiba pedir tamanho, Cor, Detalhe, Numeração, Ei, Qual é o número? Qual é a cor? Qual é o tamanho? Qual o endereço? Aonde é? De que jeito é? Ah, Bispa, Mas Deus não sabe o que tem preparado para mim, Eu costumo dizer que o tamanho do teu Deus, É o tamanho do teu milagre, Quanto mais ousado você for no reino espiritual, Mais a presença de Deus você receberá, E mais as bênçãos de Deus te alcançarão, Porque a Bíblia diz que as bênçãos de Deus, Me seguirão, Te seguirão por onde nós fomos, Mas para isso acontecer, Eu preciso estar alinhado, Alinhado com o Espírito Santo, Sabendo o que eu quero da minha vida, Sabendo aonde eu quero chegar, Sabendo que cor é a casa que eu quero comprar, Sabendo como é a pessoa que eu pretendo casar, Quando eu digo eu, você que é solteiro, Sabendo como é o relacionamento que eu quero para a minha vida, Sabendo que tipo de pedido eu estou fazendo ao Senhor, A gente bagunça tudo, É uma salada mista, Eu misturo pedido de oração com família, Com trabalho, Com saúde, Com amizade, Ei, aprenda, Uma coisa de cada vez, Faça o seu quarto de guerra, Escreva no papel todos os seus propósitos, E vá apresentando a Deus um de cada vez, Quando Deus resolver, Você vai riscando e tirando da frente, Passando para o próximo, Faça uma ordem, Porque o Espírito Santo trabalha com decência e ordem, E se você agir assim, Tenha certeza que Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida, Tem muitos segredos que eu gostaria de um dia compartilhar com você, Quem sabe o Espírito Santo me permita um dia desses, Mas uma das dicas que eu te dou é, Especifique o que você quer, Deus é Pai, E Ele quer te dar o melhor, Não esqueça, Amanhã, Na live, No canal do Youtube, A partir das 20 horas, Eu vou estar orando pelos sete pedidos, Que você escreveu na folha, Compartilha, Chama todo mundo, E você já pode fazer o seu voto, Na conta que está aqui embaixo, E para quem está ouvindo em áudio, É a agência 0108 do Santander, Conta 13 007019, Dígito 4, CNPJ e PIX 4035, 8687 mil, Ao contrário, 56, Ministério, A palavra do dia, No final do mês, Depois do culto do dia 26, Parte dos seus votos, Vamos doar mais uma tonelada de alimentos, Para uma instituição de caridade, Que o Senhor te abençoe, Ah não, Pera, Antes de dar a benção apostólica, Não esqueça de ir no canal do Youtube, E fazer a parte da campanha que falta, Qual é, Quem sabe dizer, Cante adorado duas vezes hoje, Cante adorado de joelho, Com a face no pó, Declare que se você adorar o mal não vencerá, Se você adorar o mal vai se abrir, Deus vai honrar você, Que o Senhor te abençoe, E te guarde, Que o Senhor faça resplandecer, O rosto dele sobre você, E te dê a paz, Amanhã, Se o Senhor deixar, Eu volto, Na palavra, Do dia, E te dê a paz, 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 Obrigado.